Fala pessoal, André aqui, beleza? E vamos lá para as notícias do dia. Alguns dias atrás, hein, né? Cara, eu acabei ficando três dias sem internet, desculpa. Grande abraço por quem sentiu minha falta aí. Mas as notícias de hoje foram indicadas pelo Maurício Campos, pelo Isaac, pelo Ghost Punk, pelo O Lucão 19 e pelo Alan, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, primeira notícia muito boa pra vocês. Brasileiro quer mais imposto para bebidas alcoólicas, diz Pesquisa. Levantamento realizado pela Vital Strategies mostra que 62% aprovam a elevação de alíquotas dos tributos sobre álcool. Onde que eles fizeram isso, cara? Numa igreja presbiteriana, tá ligado? Onde que o pessoal fez essa parada? Onde eles fizeram essa análise, cara? Cara, olha só, eu não bebo nada alcoólico, muito raramente eu bebo uma Smirnoff Ice, tá ligado? Não bebo mais, né? Porque tá R$70,00, mais Smirnoff Ice. Mas, cara, eu mesmo não bebendo, eu não sou aqueles idiotas que falam assim, eu não tenho nem carro, não tô nem preço da gasolina. Pessoal, vocês têm que ficar contra esses impostos, cara. E você que fez o L aí esperando picanha e cervejinha, nem picanha nem cerveja agora também, cara. Vai ter que tomar aquela... Qual que é a pior cerveja? Comentem pra mim qual que é a pior cerveja que tem hoje dentro do Brasil. Comentem que eu vou ler os nomes daqui a pouquinho pra gente queimar já pontes aí, porque... Eu não gosto de álcool, eu não bebo álcool, tá ligado? Mas eu não quero que... Glacial é ruim? Kaiser? Sol? Caraca, o pessoal tá dizendo cacete. O pessoal tá dizendo cacete, cara. Então, olha só, cara, os brasileiros querem... Os brasileiros querem mais impostos na cerveja. E já que os brasileiros querem, então o governo vai atender essa demanda de vocês. Agora, os brasileiros querem mais segurança pública. Nisso, só diminui. Os brasileiros querem uma educação de qualidade. Não. Os brasileiros querem mais saúde, um SUS melhor. Não. Isso não. Mas, já que três pessoas falaram aqui que querem mais impostos na cerveja... Mais impostos na cerveja eles terão. PT acionará justiça contra Campos Neto, cara, em dia da divulgação da Selic. Partido quer impedir posicionamentos de natureza política partidário do presidente do Banco Central. E copou, né? A divulgação da Selic na quarta-feira. Agora que já passou, mantiveram lá a taxa e tudo mais, né? E, cara, isso aqui é uma coisa que vai ser extremamente recorrente. Isso desde o primeiro mês do governo Lula, vocês estão vendo já. Desde o ano passado, na verdade, o Lula já vem falando contra o Campos Neto, tá? Porque ele é o presidente do Banco Central, né? E o Lula quer... Eles estão... O que eles estão fazendo, na verdade? É muito simples. Eles estão criticando o Campos Neto em todos os espectros da política pra tentar meter uma pressão nele pra ele renunciar e eles conseguirem colocar um petista lá dentro do Banco Central. Agora vocês imaginam o seguinte. O Lula já colocou o advogado dele no STF, colocou um amigo de longa data, né? O Flávio Dino, também no STF. Ele colocou o Potman, que é um socialista assumido pra controlar os dados do IBGE. Ele já fez todo esse tipo de coisa. Agora você imagina quando ele colocar um cara pra controlar também a nossa moeda, tá? Porque eles querem baixar a taxa de juros no canetaço. E aí eu sei que pra você que é um orangotango com sanguíneo, é muito difícil você entender, mas André, um juros baixo não é bom? É claro que um juros baixo é bom. Um juros baixo faz com que nós podemos pegar mais dinheiro emprestado nos bancos pra fazer mais investimentos, gerar mais empregos, aquela brincadeira toda. Mas não é por esse motivo que o governo quer um juros baixo. Um juros baixo só é possível quando o governo não está inchado, como está inchando o Estado brasileiro hoje, e o governo esteja cortando custos. Tá sobrando orçamento, o mercado tá positivo, o mercado tá com o cu dando bote, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. E aí, obviamente, os juros caem, a gente começa a pegar mais dinheiro, começa a girar mais a economia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O grande problema é que o Lula quer baixar na canetada a questão dos juros por uma série de motivos. Uma delas é ajudar esses amiguinhos deles, que tem que pagar dívidas bilionárias, Magazine Luiza, todas essas empresas que têm juros, onde foi adquirido juros a 13%, 15% no passado, se o governo passar uma canetada falando que os juros agora é 4%, quantos bilhões e bilhões esses empresários metacapitalistas e socialistas vão ganhar de dinheiro? São centenas de bilhões de reais que esses caras vão deixar de pagar de juros e tudo mais. E, obviamente, isso depois volta um troquinho pro Zé da Cana, não é mesmo? Mas vamos lá, eles vão tentar minar aqui o Campos Neto pra ele sair, mas, infelizmente, eles não vão conseguir derrubar o Campos Neto por pressão, mas nós temos um grandissíssimo problema. O último dia do Campos Neto na presidência do Banco Central é no dia 31 de janeiro de 2024. No dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1º de janeiro de 2025, o Lula pode... Na verdade, no dia 2 de janeiro, porque dia 1º é feriado, mas no dia 2 de janeiro de 2025, o Lula vai poder botar alguém como presidente do Banco Central. E eu já cantei essa pedra, vai ser a Dilma. Eu já cantei essa pedra, vai ser a Dilma. Muitos riram de mim quando eu falei que ia ser a Dilma. Muitos falam, não, vai ser o não sei o quê, vai ser o mercadante, vai ser o mântega. Vai ser a Dilma. A Dilma já é presidente do BRICS. Ela já tem experiência como presidente de um banco multibilionário. Vai ser a Dilma. Anota aí. Bora lá. Em ruptura com o mercado, Lula... Deixa eu pegar aqui, ó. Lula ventila mântega ou mercadante no Banco Central. Não vai ser. Tem o mântega e tem o mercadante. Lembra desses caras, velho? Vocês lembram desses caras? Dos caras fazendo lá o videozinho falando assim, não, que tem que controlar os preços, tem que segurar os preços fiscais do Sarney. Vocês lembram? É, tá aqui, ô filho da puta. Bora lá. Campos Neto tem lado político e trabalha para prejudicar o país, diz Lula. Ó, mais uma crítica. O Lula está criticando o Campos Neto há muito tempo, né? Essa aqui foi de agora. Mas ele está criticando o cara, para ver se o cara pula fora. Eles estão querendo jogar... O Lula é tipo aquele meme do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Entendeu? Então eles estão falando. E aí que está. O grande problema que eu vejo nessa brincadeira toda é o seguinte, cara. O problema na Amazônia está a maiores queimados. O problema é usar Yanomami. Está morrendo mais Yanomami. O problema é a economia porque... Era o Paulo Guedes, saiu o Paulo Guedes. O problema agora é o presidente do Banco Central. Quando eles trocarem o presidente do Banco Central, o que vai acontecer, irmão? Qual vai ser a próxima desculpa? Qual vai ser a próxima cartinha que eles vão queimar? Será que vai ter uma cartinha para eles queimar? Shopee vende um pé de sapato por vez para cliente para não pagar impostos. Lindo, lindo, belo e moral, né? Vende os fãs da placa de vídeo, depois vende a carenagem, depois vende a GPU e vende tudo separado. Cara, foi isso que muitas pessoas que compravam aqueles kits Xeon, que era placa-mãe, processador e memória, eles compravam o kit completo. Agora eles compram a placa-mãe uma vez, o processador e o processador e a memória no outro que eles quebram, né? Cara, não adianta. A natureza vai achar uma maneira de fazer alguma gambiarra para conseguir passar por cima dessas regras do governo. Achei lindo, achei belo e achei moral. Nós temos aqui o Kim Kataguiri, cara, que assim como um relógio quebrado, o MBL está certo pelo menos duas vezes ao dia, né? Marca um artista que precisa se pronunciar nos comentários, né? Então o pessoal estava... Essa aqui é aquele clipe, né? Salve! Salve, Amazônia! Tá legal que a gente se sreou diversas vezes aqui, né? E agora a Amazônia está com mais queimadas. Está em todos os recordes piores no governo Lula, né? Mas os artistas não estão se pronunciando, né? Mas a gente também tem um contrabalanceamento, não é mesmo? O teu passado te condena, não é? Então eu gosto sempre de lembrar, cada post que o MBL acertar em alguma coisa, eu vou mostrar 10 que o MBL errou, tá? Desculpa, se tem MBL, tem o meu desagrado, estou em desacordo, entendeu? E vamos lá, vamos continuar aqui. Moraes multa o X em 700 mil reais. Big Tech não teria respeitado ordem judicial para bloquear conta que publicou suposta calúnia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, olha só, algumas pessoas aí começaram a criticar, a fazer algumas críticas duras ao Arthur Lira. Alexandre de Moraes assina um papel, manda para o X e manda tirar do ar, né? Mas, será que isso aqui vai se manter? Será que isso aqui vai se manter? Porque o pessoal não vai tirar isso aqui do ar, né, meu? E agora, ninguém sabia dessa história. Agora está todo mundo sabendo. Obrigado, Alexandre de Moraes. Governo retoma a proposta de alterar tributação para microempreendedores individuais, tá? Então, tinha um projeto lá do Bolsonaro, onde os MEIs, né, os microempreendedores individuais, podiam faturar ali 6.750 reais por mês, ou 81 mil reais por ano. Eles queriam aumentar ali, agora, até 120 mil reais, mas quem faturasse entre 81 mil e 120 mil vai ter uma tributaçãozinha extra. Seria como se fosse um imposto de renda ali adicional. Vamos ver o que vai acontecer aí, cara, porque... Cara, pessoal, é uma coisa que... Esquece Lula, esquece Bolsonaro. Esquece as duas pessoas. É uma coisa que a gente está... A gente só está escutando... Deixa eu botar pausa. Pause, pausa. A gente só está escutando isso, cara, desde que o Lula entrou no governo. É aumento de impostos, taxação disso, taxação daquilo, e recordes em tudo que é ruim. Recordes nas mortes, recordes no desmatamento, recordes da morte do Zenon Mami. Cara, alguém consegue questionar o contrário disso. Desafio, desafio qualquer comunista, qualquer socialista de merda aí do YouTube a falar quais foram os pontos que melhorou após a saída do Bolsonaro. Comenta aí, seu socialista de merda. E vamos ver aqui, para fechar, com uma chave de corrimento vaginal. A gente tem um vídeo aqui que o Alan compartilhou com a gente. E dá uma olhada no que está acontecendo aqui. A ação, normalmente, aqui do centro de abastecimento de Feira de Santana. Tudo encalhado. Quanto está o amendoim, moça? 250. 250 sacos do amendoim, laranja. Tudo aqui, ó. Ninguém vê de nada. É o preço de votar no ladrão. Votou no satanás do Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente do diabo. Moça, ele falou moça. Prena festa de minas. Comemoração. Comemoração da festa do seu joio, ó. Olha um que fez o L aí, ó. Não, Deus é mais. Esse aqui fez o L, ó. Eu estou arrependido. Está se arrependido. Mas agora é claro. Eu estou arrependido. A destruição está feita. Mas vamos orar para ver se esse satanás de Deus chama. Ou então o capeta chama logo esse demônio lá para cima. Eu não estou aqui lá não, velho. É assim mesmo. Paciência. Cara, isso aqui na verdade é extremamente triste porque eu vi diversos outros vídeos, né? Tem diversos canais que ficam mostrando a gente de coisa. O pessoal vai nesses lugares que vende comida e tudo mais e fica perguntando para a galera. E aí? Está vendendo muito? Está vendendo pouco? E cara, tu vê que o bagulho está ruim quando comida não está sendo vendida. Porque comer a gente tem que comer todo dia. Um computador a gente não precisa. Um computador a gente deixa para o ano que vem. A gente espera um tempo. Um sapato. A gente segura aquele sapato, uma camiseta. A gente usa furado. Não tem problema, irmão. Estou usando essa camiseta aqui. Olha o meu canal aí no YouTube. Eu literalmente estou com essa camiseta do início do canal. A gente usa. A gente vai segurando. Mas comida não tem como segurar não, cara. Aqui em casa. Mas eu tenho duas filhas. Aqui em casa, irmão, os demônios comem todo dia. Tem que comer todo dia. Nunca vi disso, cara. Todo dia tem que comer. Não sei como é que é na casa de vocês. O pessoal come todo dia ou não. Mas aqui eles tem que comer três vezes por dia, cara. É intancável. A moral dessa galera aqui, cara. Eu, particularmente, não consigo sentir pena. Eu vejo essa galera se fudendo. Eu vejo essa galera quebrando. Eu vejo essa galera se ferrando aí. E muitos ali, tu viu, cara. É, fez o L. É, fiz, mas me arrependi. Cara, eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de empatia com quem fez o L, cara. Não tenho nenhum tipo de empatia. O pessoal fala, não, fiz o L, mas me arrependi. Pau no seu cu. Agora, colhe o que vocês plantaram, né? E uma frase muito conhecida aqui do canal, que é Faz o L, filho da puta.